As tecnologias de informação e comunicação podem com certeza contribuir para os negócios de impacto social ou os negócios inclusivos. Eu costumo pensar em três aspectos ou três formas de contribuição que elas podem dar aos negócios. A primeira é criando oportunidades de aprendizagem sobre os ofícios. Então, como eu posso melhorar as minhas competências e as minhas habilidades na atividade mesmo laboral específica. Uma segunda frente seria mesmo a gestão, o gerenciamento do negócio. Então, você organizar e estruturar o seu negócio, estruturar e organizar a gestão financeira, a gestão de pessoas, gestão de relacionamento com fornecedores, clientes, enfim. E um terceiro ponto, o terceiro ponto é lembrar dos efeitos que as tecnologias geram sobre as atividades em geral. Música Legenda Adriana Zanotto